Música Boa noite, quem precisou de atendimento hoje na unidade básica de saúde do Matão em Sumaré teve que voltar para casa sem passar por uma consulta. Há um mês, as segundas-feiras são assim no local, nenhum médico para atender a população. Quem mora na região do Matão reclama da precariedade da assistência médica no posto de saúde. Não tem médico, não tem ambulância, não tem SAMU. A semana passada eu trouxe a menina e não tinha médico, entendeu? Agora esse final de semana também diz que não tem médico aí. Agora não tem médico não, é o que o povo está falando. Segundo os funcionários que preferiram não gravar entrevistas, os médicos que atendiam às segundas-feiras saíram. Sem reposição, o problema já dura mais de 30 dias. Essa mulher que está com o dedo da mão machucado conta que esteve duas vezes na última semana e voltou hoje à procura de um médico e não encontrou. Sem clínico de novo. E quando tem, quando tem, eles nem olham para nossa cara. Com dificuldade respiratória, esse aposentado esteve no posto de saúde ontem à tarde. Depois de esperar pela consulta por duas horas, teve que ir embora sem atendimento. O moço que estava no barcão fez a ficha para nós e nós estávamos aguardando. Aí o médico chegou, deu um tempo aí dentro, aí se trocou e foi embora. Não atendeu ninguém. As pessoas são encaminhadas para a unidade de pronto atendimento, a UPA, do outro lado da cidade. O serviço fica a 20 quilômetros de distância, o que dificulta para os pacientes. Manda você para o UPA, o que acontece? Talvez se você está com uma dor que não aguenta, não tem como. Vai ficar esperando o ônibus para vir, para poder ir. Para outros, a solução é procurar atendimento na cidade vizinha de Paulínia, que é mais perto. Quando a gente precisa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir até Paulínia. Aí depois, se chegar lá em Paulínia, eles falam que eles não têm obrigação de atender nós. Até atendem, mas daquele jeito, que eles não podem negligenciar. Aí eles mandam a gente vir para a UPA ou para a Sumaré. Não é de agora, isso já é velho. Eu sou moradora aqui há 28 anos. Isso é velho. Não é de agora. Bom, a Secretaria de Saúde informou que o serviço na UBS Matão é terceirizado, mas que já tomou as medidas administrativas. notificou a empresa responsável e o Conselho Regional de Medicina. Disse ainda que sempre que o problema acontece, profissionais de outras unidades são deslocados para fazer o atendimento. E que casos de urgência e emergência são direcionados para a unidade de pronto atendimento. A Secretaria negou que haja falta de ambulâncias e problemas com o SAMU. E veja ainda hoje. Estudo aponta que mais da metade dos brasileiros tem conta em banco, mas apenas 21% poupam dinheiro.